O logaritmo de um número natural n, n maior que 1, coincidirá com o próprio n se a base for... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Eu sou o professor Demóclis Rocha e vou apresentar uma resolução. Vamos lá. O logaritmo de um número natural n coincidirá com o próprio n, isto é, vai ser n, se a base for quanto? Vamos investigar. O logaritmo de um número natural n vai ser igual a n, se a base for quanto? Bom, isso nos permite escrever isso aí e agora a gente vai avaliar. Usando a definição de logaritmo, a gente sabe que a base elevada a este valor aqui tem que ser igual ao logaritmando, não é verdade? Isso nos permite escrever que b elevado a n deve ser igual ao próprio n. Agora eu vou te dizer, a base que é elevada a n resulta no próprio n vai ser sabe quanto? n elevado a 1 sobre n. Mas por que, professor? Veja só, quando você tem b elevado a n, a base elevada a n, a gente quer que o resultado seja n no final. Vamos ver que substituindo o b por esse valor aqui, de fato, isso ocorre. Substituindo o b por essa expressão, eu vou precisar de parênteses. E qual é a expressão? n elevado a 1 sobre n. Substituindo o b por isso, essa expressão aparece dentro de parênteses e esse n aqui aparece lá fora. E com o que nós ficamos? Com a potência de potência, professor. E qual é a regra? A gente repete a base e multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora. Então a gente multiplica 1 sobre n vezes n. E o que acontece quando a gente faz essa multiplicação dos expoentes? Esse n aqui, cancela com esse n aqui. Sobra só o quê? n elevado a 1. E n elevado a 1 é o próprio n. Então qual é a base que elevada a n resulta no próprio n? Essa base é n elevado a 1 sobre n. Então o item correto é o item E. Professor, mas como é que você chegou à conclusão que a base teria que ser n elevado a 1 sobre n? Eu olhei os itens, dei uma olhada nos itens e percebi que substituindo a base por n elevado a 1 sobre n, isso aqui ia acontecer. E isso é normal. A gente sabe que um desses itens é a solução para o problema. A gente pode testar. E eu testei com cálculo mental. É claro, se você precisar, você pode verificar testando item por item, com todo cuidado, escrevendo as coisas. Mas aqui eu decidi ir direto ao ponto e explicar para você que a base procurada deveria ser n elevado a 1 sobre n. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza ou online, envie mensagem para 9 87 26 5376 e vamos combinar os detalhes. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!